Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Segurou? Oi, então solta a batida, seca, tô falando, não vá E aí, seca, solta a batida e vou Que eu me diria, tô putinho na mente, cantar que esse gostinho é soco Ô nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Ô nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e querendo me ensinar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, com que quis terminar? E além de tudo, ela quis me largar Beijo, dia, não vá Caramba, seca, vai Ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Nananá, ô nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e querendo se maruar Segurou? Ô então solta a batida, seca Então solta, não vá E aí, seca, solta a batida e de novo Vai, vai E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, seca, solta a batida e de novo